Tem mais? Sai, deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te abracei Sem roupa? Como é que eu vou abrir Aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou te dividir Um pouco querem ter um exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te abracei Sem roupa? Como é que eu vou abrir Aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou te dividir O povo querem ter um exclusivo Deu pra levar? Deu pra levar E quando sair? Deixo a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou te dividir Se eu já beijar seu rosto Se eu já beijar seu rosto Se eu já beijar seu rosto Se eu já beijar sua boca? Como é que eu vou te abraçar O que eu vou te dividir? Se eu já beijar seu rosto Só pra mim Ouvida não tô preparado Pra me despedir Só pra mim Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida Iludiu minha mente Me desprezou com a ausência Me dando chá de carência Me largou por outro Sem medir as consequências Quebrei a cara Nanda Investi tudo Nanda Nanda Você me causou Nanda Nanda Danda Que você me deixou Quebrei a cara Nanda Investi tudo Nanda Nanda Você me causou Nanda Danda Danda Que você me deixou E quando outras bocas Tá faltando eleito disso, tá faltando eleito, hein? O Mourão de São Paulo Colocaram-me ali anjos, de um jeito inocente Entrou na minha vida, me iludiu minha mente Me expréscou com a ausência, me dano em chá de casa Me largou por outro, sem medir as consequências Quebrei a cana com a ana, investi tudo na ana A cana da dor que você me causou, a cana da dor que você me deixou Quebrei a cana com a Ana Investi tudo na Ana Ana da dor que você me deixou Ana da dor que você me causou Quando outras bocas se beijou Ana da dor que você me causou Ana da dor que você me deixou Quando outras bocas se beijou Você se arruma pra me encontrar Vem cá um lado que vai falar Que me ama, saudade E jura que eu sou sua metade Tá, tá, você tem quantas partes Fala pra mim pra metade da cidade Tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Cê dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Não é amor, é consórcio Não é só minha, não é só minha, minha é sua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Na, 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 na Simbora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da lença do teu dedo Mostra que ela me deixou É menos de um mês Na proia ainda tem O cheiro do shampoo Quanta ainda tem ela usando aquele bebidó vazou Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Pode ir, não vai ter volta Se ela não voltar desse modão Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Pode ir, não vai ter volta Bora, vai Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você No sol da lença do teu dedo Mostra que ela me deixou Mostra que ela me deixou Tem menos de um mês Mãe ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidó azul Por isso Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Desse modão Pode acabar agora Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa E vai acabar agora Se bora Pode acabar agora Se bora Pode de novo Eu bem que te falei Que não tinha perdão Coisa que eu não aceitava Era traição Te homenageei Bem em cima do peito Pena que demorei Pra descobrir os seus defeitos Foi eu quem vacilei Com essa situação Peguei você com o outro Deitado no meu colchão De você e meu corpo Só gastou a tatuagem No meu coração Saudade 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 Se arrependimento matasse Eu não faria a tatuagem Soca, meu filho Soca, meu filho Marte é Muitos Que começaram a sair do Brasil O morão de São Paulo Eu bem que te falei Eu bem que te falei Que não tinha perdão Coisa que eu não aceitava Era traição Te homenageei Bem em cima do peito Pena que demorei Pra descobrir os seus defeitos Foi eu quem vacilei Com essa situação Peguei você com o outro Deitado no meu colchão De você e meu corpo Só gastou a tatuagem No meu coração Saudade Saudade De você e meu corpo Só gastou a tatuagem No meu coração Saudade Saudade Se arrependimento matasse Eu não faria a tatuagem Eita, meu filho Ele vai Ele vai Aqui o Charlie É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Estão espalhando por aí Mas quero ouvir De você Começando a falar Tô vendo tua cara De preocupada A com medo Te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Vou falar com ele Não fez nada Que me perdeu Que me perdeu Não precisa falar Tô vendo tua cara De preocupado A com medo A com medo Te conheço bem Você tá com ele Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Voltou a falar com ele Voltou a falar com ele Homem Você é a terceira Você é a terceira Que me perdeu Ao vivo da FM Sergipe Líder FM TV Baiana É bem melhor Fala a verdade Fala Será que todo esse tempo Eu não fui homem Pra você Pra você Jura 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 que depois de tudo Foi tudo sem querer Foi sem querer Eu sei Eu sei Que através de tudo Que vivemos Eu te dei amor Tentei Te fazer a mais feliz Do mundo Você não deu valor Não me deu valor Até quando eu vou ficar Fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos Me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor E por ele Pagava qualquer preço Suas atitudes Demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora E fechou a porta Sem se despedir E eu fui palhaço Nessa história Cara de bobo Sem memória Te dei meu céu Meu abrigo Porque agiu assim Comigo Eu que vivi A sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir Tantas feridas Esse bobo Você perdeu Adeus Até quando eu vou ficar Fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos Me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor E por ele Pagava qualquer preço Suas atitudes Demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora E fechou a porta Sem se despedir Sem se despedir Eu fui palhaço Nessa história Cara de bobo Sem memória Te dei meu céu Meu abrigo Porque agiu Assim comigo Eu que vivi A sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir Tantas feridas Esse bobo Você perdeu Adeus E aí E aí Christian E aí Dom Tá no fundo Seja Pessoal que tá em casa aqui Tá se emocionando muito Repertório novo Do boy senhor E quem vai entender Nada menina É o Santana Produções TN Produções O devinho que chega em braço E dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa Não me arruma problema Tu pediu pra te botar E eu volto com pressão Então vai, vai, se prepara Na rama Toma da pão O devinho que chega em braço E dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra te botar E eu volto com pressão Então vai, vai, se prepara Na rama Toma da pão Toma 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 Arte E Dioga Sá O Mourão De São Pão Toma E é o devinho que chega em braço E dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa Não me arruma problema Tu pediu pra te botar E eu volto com pressão Então vai, vai, se prepara Na rama Toma 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 Tem filmado mais um boizinho TR5 Studio Alô Tito Alô Douglas Quando você vai embora Minha vida chora Quero te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Dá mais um segundo pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar Pra ser você ficar Daquele jeito que a gente se amarra Vem, é bola Vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola Vem, é bola Vou te machucar daquele jeito Gatinha, só você Sabe, é bola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha, só você Sabe, é bola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem, me dá tesão Devagar Vem, me dá tesão Sua melhor posição Sua melhor posição Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amarra Vem, é bola Vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Gatinha, só você Vem, é bola 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 Só você Ei, dona da ração Assim você me quebra Parece que tem um coração que derra Ei, experimenta, me dê de desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a você Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da canção Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você, você, você Você Arte M A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Você, você, você Você Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida De São Paulo Quando outras bocas se beijou Fala Será que todo esse tempo eu não fui homem pra você? Jura 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 que depois de tudo Foi tudo sem querer Sem querer Eu sei Que através de tudo que vivemos Eu te dei amor Tentei Te fazer a mais feliz do mundo Você Você não deu valor Não me deu valor Até quando eu vou ficar fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor e por ele Pagava qualquer preço Suas atitudes Suas atitudes demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora e fechou a porta Sem se despedir Eu fui palhaço Eu fui palhaço nessa história Cara de bobo sem memória Te deu meu céu, meu abrigo Porque agiu assim comigo Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Você nunca percebeu Depois de abrir tantas feridas Esse bobo você perdeu Adeus Adeus Até quando eu vou ficar fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos E os meus amigos me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor Acreditei no nosso amor e por ele Pagava qualquer preço Suas atitudes demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora e fechou Você foi embora e fechou a porta Sem se despedir Eu fui palhaço nessa história Cara de bobo sem memória Te deu meu céu, meu abrigo Porque agiu assim comigo Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir tantas feridas Esse bobo você perdeu Adeus Pode parar Eu gostei de você e não da sua carteira É melhor não abrir essa boca pra falar besteira Você sabe usar muito bem, mas de outra maneira Pode me dar dinheiro Pode me dar dinheiro que eu não quero Não quero nem se for algo secreto E se me der bebida eu até quero Mas se me der amor eu me entrego Quem é você pra me comprar não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar aí eu topo Aí eu topo Quem é você pra me comprar não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar aí eu topo Aí eu topo Aí eu topo Aí eu topo Quem é você pra me comprar não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar aí eu topo Aí eu topo Quem é você pra me comprar não sou negócio Quem é você pra me comprar não sou negócio Quem é você pra me comprar não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar aí eu topo Aí eu topo Aí eu topo Aí eu topo Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar Que ama a saudade E jura que eu sou sua metade Tá, tá Você tem quantas partes Fala pra mim Pra metade da cidade Tá, tá Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha A minha é sua Você dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio A sua boca não é só minha A minha é sua Você dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Ah, tá Você tem quantas partes Fala pra mim Pra metade da cidade Ah, tá Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha A minha é sua Você dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Isso não é amor É consórcio Na, na, na Isso não é amor É consórcio Olha o nosso sofá Na caixa de entulho Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda bem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda bem A solidão Que te lembra Que te lembra Foi muito errada A sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou tudo Mas ainda bem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda bem A solidão Que te lembra Foi muito errada A sua decisão De mudar o inquilino De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Que tem a chave do seu coração Original Que tem a chave do seu coração O coração original sempre vai ser eu, sempre vai ser eu. Assume e procura quando tá com desejo, fica molhadinha quando beija o meu beijo, fica alucinada quando te deixou no ar. Quando chega em casa abraça o seu marido, fala bem baixinho no seu ouvido, amor essa negra é toda sua. Mentirosa, assume pra esse cara que o melhor sou eu, quando vai pra cama seu desejo é eu, que se amarga na pegada do galanteador, que comigo é só prazer. Mentirosa, assume pra esse cara que o melhor sou eu, quando vai pra cama seu desejo é eu, que se amarga na pegada do galanteador, que comigo é só prazer, não é amor. Nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo meu beijo Fica alucinada quando te deixo no ar Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho no seu ouvido Amor, essa negra é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarga na pegada do galante ator Que comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarga na pegada do galante ator Que comigo é só prazer não é amor 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 Cerveja, sal e limão E no último volume som Eu já perdi a noção Quanto tempo Sem fim E no último volume som Sem fim Nenhuma da cidade Vem demais pra mim Prefere um prejuízo que me ver assim Prefere um prejuízo que me ver assim Carinha de anjo Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida Fala Fala Será que todo esse tempo eu não fui homem pra você Jura 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 que depois de tudo foi tudo sem querer Sem querer Eu sei Eu sei E através de tudo que vivemos eu te dei amor Tentei Te fazer a mais feliz do mundo Você não deu valor Não me deu valor Até quando eu vou ficar fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor e por ele Pagava qualquer preço Suas atitudes demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora e fechou a porta Sem se despedir E eu fui palhaço nessa história Cara de bobo sem memória Te deu meu céu, meu abrigo Por que agiu assim comigo Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir tantas feridas Esse bobo você perdeu Adeus Até quando eu vou ficar fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor e por ele Pagava qualquer preço Suas atitudes Suas atitudes demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora e por ele Você foi embora e fechou a porta Adeus Depois de abrir tantas feridas E não da sua carteira É melhor não abrir essa boca Pra falar besteira Você sabe usar muito bem Mas de outra maneira Pode me dar dinheiro Dinheiro que eu não quero Não quero nem se for algo secreto E se me der bebida Eu até quero Mas se me der amor Eu me entrego Quem é você pra me comprar Não sou negócio Mas se você quiser me amar Eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Quem é você pra me comprar Não sou negócio Mas se você quiser me amar Eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Aí eu topo Pode me dar dinheiro Que eu não quero Não quero nem se for algo secreto E se me der bebida Eu até quero Mas se me der amor Eu me entrego Quem é você pra me comprar Não sou negócio Mas se você quiser me amar Eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Quem é você pra me comprar Não sou negócio Mas se você quiser me amar Eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo 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 Repertório novo do boy senhor E quem vai entender nada menina O devinho que chega em braço E dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa Não me arruma problema Tu pediu pra te botar E eu boto com pressão Então vai, vai se prepara Na raba Tom batapão O devinho que chega em braço E dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema O devinho que chega em braço E eu boto com pressão Então vai, vai se prepara Na raba Tom batapão Toma 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 Tomatapão Toma Toma Tomatapão Toma Toma Tomatapão Toma 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 Tom Toma 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 Tom Toma 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 Tom Toma Toma Quando você vai embora, minha vida chora Quero te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, dá mais um segundo pra gente se amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, pra ser você ficar Daquele jeito que a gente se amarra Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem meu coração Vem me dar tensão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem me dar tensão Devagar Quando você vai embora, minha vida chora Quero te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tensão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, pra ser você ficar Daquele jeito que a gente se amarra Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem meu coração Vem me dar tensão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem meu coração Vem me dar tensão devagar Catinha, só você Só eu saio Se eu dissesse que tá tudo bem Pode acampar na corda Ei, dona da ração Assim você me quebra Parece que tem um coração de verdade Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da ração Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ração A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da ração Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ração A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da ração Dona da ração Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ração A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da ração Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ração Até a cada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você, 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 você Carinha de anjo, jeitinho inocente Entrou na minha vida, iludiu minha mente Fala, será que todo esse tempo eu não fui homem pra você? Jura, jura que depois de tudo foi tudo sem querer Sem querer Eu sei que através de tudo que vivemos eu te dei amor Tentei te fazer a mais feliz do mundo Você não deu valor Não me deu valor Até quando eu vou ficar fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor e por ele Pagava qualquer preço Suas atitudes demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora e fechou a porta Sem se despedir E eu fui palhaço nessa história Gana de bobo sem memória Te deu meu céu, meu abrigo Porque agiu assim comigo Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir tantas feridas Esse bobo você perdeu Até quando eu vou ficar fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor e por ele Pagava qualquer preço Suas atitudes demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora e fechou a porta Sem se despedir Eu fui palhaço nessa história Cara de bobo sem memória Te dei meu céu, meu abrigo Porque agiu assim comigo Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Você nunca percebeu Depois de abrir tantas feridas Esse bobo você perdeu Adeus Pode parar Eu gostei de você e não da sua carteira É melhor não abrir essa boca pra falar besteira Você sabe usar muito bem, mas de outra maneira Pode me dar dinheiro Pode me dar dinheiro que eu não quero Não quero nem se for algo secreto E se me der bebida eu até quero Mas se me der amor eu me entrego Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Aí eu topo Pode me dar dinheiro que eu não quero Não quero nem se for algo secreto E se me der bebida eu até quero Mas se me der amor eu me entrego Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo 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 Aí eu topo